Vida Pública Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal, Cruzeiro do Sul e TVcom. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da Vida Pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o economista e psicanalista Marco Castro. Nascido em São Paulo no dia 4 de dezembro de 1966, Marco Antônio de Castro é casado com Cláudia Andréa de Almeida Castro e pai de Thaís e Tabata. Graduado em Ciências Econômicas, com pós-graduação em Gestão da Qualidade e Engenharia Econômica e mestre em Gestão de Negócios em Linha de Pesquisa em Marketing, Marco Castro atua no ramo de alumínio e também como palestrante na área do comportamento humano. Está há 4 anos em Sorocaba e também no Grupo Terapia do Riso, que é o MAUCIPE. Marco Castro ainda desenvolve cursos na área também de comportamento humano. Marco, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Muito obrigado, Fernando, pela oportunidade de a gente estar conversando um pouco a respeito do Grupo Terapia do Riso e esse trabalho que a gente faz com muito amor e carinho para a cidade de Sorocaba. E com certeza, ele mesmo disse, por isso eu já vou mandar a pergunta. Marco, você é um palhaço? Sou palhaço de carteirinha e sou apaixonado pelo que eu faço com relação a hospitais. É um trabalho que a gente já desenvolve há algum tempo. Eu sou de São Paulo, como você disse, eu estou em Sorocaba há 4 anos e o Grupo Terapia do Riso está em Sorocaba desde 2007. Ele foi fundado pelo Eduardo e o Eduardo juntou pessoas comuns que trabalham nas diversas empresas aqui de Sorocaba e região e essas pessoas se juntaram para trazer alegria para as pessoas que estão hospitalizadas. E com isso surgiu a ideia e desde 2007 eles vêm trabalhando. Estou aqui desde 2010, então em 2010 eu vim de São Paulo, procurei, comecei a procurar, falei, pô, isso é um projeto de vida meu, como eu já fazia em São Paulo, eu queria procurar isso em Sorocaba também. E aí entra em site, entra e eu encontrei o Grupo Terapia do Riso. Então tem uma formação aí do Grupo Terapia do Riso que a gente participa e faz com muito carinho. Em São Paulo você já teve uma experiência também, né, parecida. Em qual OSCIP ou qual organização ou instituição você trabalhava? Ok, a gente trabalhava lá no Grupo Arco-Íris, Operação Arco-Íris se chamava, né. Então lá também eram, só que lá eram 50 palhaços, eu passei por uma triagem para ver se a gente tem, teria o perfil para ir para o hospital, porque uma coisa é a pessoa de repente ser engraçada. Eu nem me considero tão engraçado assim, né. Então, mas você ter o perfil e ter a condição de de repente encarar um hospital, né. Então, porque a gente vê as pessoas assim, pô, que bonito o trabalho que vocês fazem e tal. E aí quando a gente fala que tem o compromisso de toda sexta-feira à noite estar nos hospitais, né. Nós atendemos aí quatro hospitais, o Hospital Leonor, o Santa Lucindo, o GEPASSE. E a gente também trabalha no Regional Pediatria. Então nós temos uma autorização, é tudo feito um trabalho anterior a nós começarmos a atender aquele hospital. Então é de sexta-noite, das oito da noite até as dez da noite, o nosso horário. Por exemplo, o GEPASSE é das dezenove às vinte e uma. Certo. E a gente tem que prestar atenção no quê? Nós estamos invadindo o espaço deles. No hospital é diferente de um show de palhaço, onde as pessoas estão pagando para ver o palhacinho. Lá não, nós estamos invadindo o espaço. Então a gente tem um respeito, a gente conversa com os enfermeiros para ver onde a gente pode entrar. Quando a gente entra, a gente triangula. Por isso a gente nunca joga sozinho, a gente chama de jogo, né. As brincadeiras são chamadas de jogo. Então a gente não brinca sozinho. Sempre tem alguém para jogar com a gente. É nós triangulando com o paciente. Então a gente pergunta, podemos entrar? Podemos invadir o seu espaço? Aí eu quero, porque tem criança que fala, ah, detesto palhaço. Às vezes tem medo, né? Tem medo. Tem medo. Infelizmente tem bastante gente que tem trauma de palhaço de infância, viu? E a gente tem que quebrar esse paradigma dentro dela lá. O que não é fácil, né? Nem um pouco, nem um pouco. E nós atendemos os adultos também. A gente interage nos corredores. É um negócio extremamente gostoso, assim. E cada palhaço a gente doa pelo menos duas sextas-feiras. Eu faço a escala, né? Hoje o nosso grupo, como eu sempre comento, ele é mutante. Porque são pessoas que entram no grupo e de repente arrumam emprego em outra cidade. Estão estudando. Então acabam saindo do grupo. E se impossibilitando, né? Não tem como se fazer. Exatamente. A pessoa continua apaixonada pelo projeto. Mas para o hospital ela acaba se distanciando. Então no hospital hoje nós temos os palhaços. O Marco, a Thaís, que é minha filha mais velha, que também já atua conosco. Olha que legal. Aí tem o Guilherme, a Fernanda, o Rafael, o Daniel e a Larissa. E agora nós temos um grupo de apoio que vai junto com a gente no hospital para começar a interagir com os pacientes. E nós estamos fazendo algumas oficinas para pessoas novas que querem entrar. Então a gente faz oficinas. Nada profissional. Para a gente treinar brincadeira, para treinar. E onde são feitas as oficinas? Olha, a gente geralmente aluga alguns espaços. Então a gente aluga espaço aí que tenha pelo menos uns 100 metros quadrados para a gente poder fazer aí no caso os nossos treinamentos. Então eu fiz alguns cursos com palhaços profissionais em São Paulo. Eu trago algumas técnicas também. E as pessoas também interagem. Tem amigos nossos aí, pessoas entrando agora que fez curso de teatro. Então traz algumas dinâmicas. E onde as pessoas localizam vocês? Onde vocês ficam? Nós temos um site, né? É www.grupoterapiadorriso.com.br Grupo Terapia do Riso, tudo junto. Esse é o nosso site. Lá você vai encontrar informações sobre os palhaços, vai encontrar telefones para contato. E tem o contato, arroba, grupoterapiadorriso.com.br que cai com o Daniel. E o Daniel faz essa triagem, convida as pessoas para começar a vir fazer grupo de apoio conosco e fazer esse trabalho. E Marco, quanto tempo vocês ficam em cada hospital? Você falou no GEPAS, é 7 horas da noite, como que funciona o tempo? É, nós trabalhamos no máximo 2 horas. 2 horas e a gente tem um local certo. Chega, por exemplo, no regional e fala assim, pode ir em qualquer lugar. Não, nós vamos no quarto ou no quinto andar, que a assistente social nos liberou. Então a gente faz um pouco de recepção, e de recepção a gente sobe para o andar e vai entrando nos quartos e fazendo as brincadeiras, né? Então é assim que a gente trabalha. E vocês fazem o regional, Santa Lucinda, GEPAS e o Leonor. E o Leonor, exato. E vocês fazem essas 4 unidades no mesmo dia? Legal. Até por falta de clown, de palhaço, a gente acaba fazendo uma sexta-feira para cada hospital. Agora, com esse pessoal que está começando a vir conosco, a entrar, a compartilhar o grupo, o nosso objetivo é que a gente comece a atender pelo menos 2 hospitais por sexta-feira. Então a gente precisa de gente, precisa de gente comprometida, porque é o que eu falo, não adianta só querer, tem que ser. Então você vai ser Grupo Terapia do Riso, então você vai incorporar esse trabalho conosco. E o treinamento, fantasias, maquiagem, tudo isso é o grupo que fornece ou as pessoas que vão entrando elas precisam ter também? Não, as pessoas vão montando o palhaço dela pessoalmente. Então a gente não tem também muito recurso para ficar dando isso. Então as pessoas vêm trocando ideias, os palhaços novos vêm, ah, se eu colocar esse nariz mais compridinho, esse mais redondinho, fica bem e tal. E a gente vai dando as dicas, na verdade é uma coisa muito pessoal. Porque o trabalho é voluntário, né? Voluntário, 100% voluntário. Não existe recurso. Quem faz as oficinas paga algum valor também para fazê-las ou não? Não, a gente acaba não cobrando, mas a gente tem que angariar alguns fundos para fazer algumas ações. Então nós temos aí, no caso, algumas festas que a gente promove. Então tem a festa brega, nós tivemos uma agora recentemente. Festa brega. As pessoas vão lá. Olha, festa brega, mas é legal, né? É muito legal, muito legal. Olha, vi coisas assim, vi umas breguices que eu fazia até porque não via na minha vida. A gente tem festa fantasia, que é tradicional, geralmente em outubro ou novembro. Geralmente a gente faz no Recreativo Central, aí a gente consegue trazer 600, 700 pessoas. É um sucesso. E nós temos almoços beneficientes que a gente também faz. Para quê, angariar fundos para a gente atuar. Tanto para comprar petrechos, brincadeiras para a gente fazer nos hospitais, ou também para a gente fazer almoço ou bingos. A gente faz almoço em creches e orfanatos, em casas de abrigo. Então a gente fica o dia inteiro. Aí nós não vamos trajados de palhaço. Chegamos lá, ficamos o dia inteiro lá com as crianças, fazemos almoço, brinca de pula-pula, pinta a cara das crianças, enfim, a gente se diverte. Ainda vocês têm essa atividade. Têm essa atividade. Aí nesse momento vai a família da gente, os amigos que não estão afim de ir no hospital. Porque o hospital, nós estamos perto da morte. Essa é a realidade. Não é todo mundo que tem aquele... Ah, acho lindo, isso é trauma. É um ambiente deprimente. É um ambiente que a gente sabe que as pessoas estão se recuperando de alguma convalescença. E aí a gente se preocupa muito com a sepsia. Então estar sempre chegando em casa, tira toda a roupa, põe para lavar. Por quê? Tanto para... Agora, quando a gente chegou em casa e tirou a roupa, é para os entes da nossa casa, os nossos queridos ali que estão lá. Agora, já dentro do hospital, não. Dentro do hospital, a gente está trazendo. Então a gente não tem contato físico com o doente. A gente não põe a mão nas coisas do doente. A gente tem uma preocupação muito grande nesse sentido, porque nós estamos invadindo o espaço deles. E de repente, nós estamos trazendo, transmitindo para eles alguma doença. Então a gente não mexe. A gente vem, brinca, joga, como a gente costuma dizer. E aí jogou, sai fora. O mais difícil é saber o momento de sair. E a gente vem conversando muito sobre isso. Porque o jogo tem que entrar, a brincadeira tem que estar no auge. E quando você sai? Quando ela acaba? Não, é quando ela está no auge. Quando está no auge. Essa é a grande dificuldade do Clown, porque a gente tem que olhar um para o outro e falar, pô, a gente precisa sair dessas coisas. Tem que saber esse timing na hora. Eu acho que é o mais difícil, né? Porque você está levando o humor, por assim dizer, as pessoas que estão ali e elas se divertem com isso. Elas se distraem. Exatamente. Se você deixar a bola murchar, aí fica ruim. Volta a sessão. É isso que a gente faz. A pessoa chega e fica ali, pô, que bobeira, né? Como a gente fala, o palhaço não tem não. O palhaço é sim, sim, sim. Então eu sempre falo isso, né? Tem sim para tudo, né? Então é difícil para você. Então se eu chegar para você e falar assim, a gente já não mexe na comida também dos pacientes. Mas vamos usar como exemplo, né? Chega lá, se um palhaço chega lá e fala assim, ó, eu quero essa bolacha. Eu não posso sair. Eu tenho que sair com essa bolacha, entendeu? Essa bolacha é minha, eu tenho que sair. O outro que está jogando tem que saber o momento de tirar essa bolacha dele. Não, espera aí, essa bolacha é do Joãozinho que está aqui. Não é sua, não. Essa bolacha não é sua, né? Porque senão você perdeu aqui. Se você ficar com a bolacha e chegar no final e falar assim, ó, estava brincando, essa bolacha é sua. Ela fala, que bobeira. Entendi. Pensei que ele ia roubar minha bolacha, não roubou, né? Tem que fazer valer mesmo, né? É isso, Marco. Bom, e você economiza nas brincadeiras? Não, não. Nas brincadeiras não pode economizar. Lá vale tudo dentro de um respeito e ética do momento que você está, né? Mas ali a gente tem que soltar mesmo a brincadeira e a imaginação. Que tipo de brincadeira você poderia citar como exemplo assim para o telespectador? A gente imita de tudo, desde trem até cobra rastejando pelo chão, né? Então, é uma coisa muito... Só assistindo para ver. Só assistindo para ver. Porque o objetivo é tirar um sorrisinho daquela boca ou daquele olhar. É o que eu costumo falar. Às vezes a pessoa está toda machucada ou está numa UTI, mas a gente, às vezes, cantando uma musiquinha, falando alguma coisa no ouvidinho dela ali, ou seja adulto, seja criança, a gente vê que tem uma expressão no olho. E essa expressão no olho diz muito mais. Mas a gente fala tanto com o olhar que a gente nem imagina, né? A gente pensa que é só a boca aqui. Às vezes a boca é falsa, né? Dá um X, né? Dá um X, 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 dá aquele ferrado. Faz um sorrisinho simpático assim, né? Exato, é. Eu estou sabendo, mas estou te ferrando. E esse sorriso de paisagem, né? Estou te ferrando, aquela cara de papagaio. E você disse que rir é o melhor remédio ou não? Rir é o melhor remédio. E vocês conseguem atingir esse objetivo na maioria das vezes? Na maioria das vezes... Ou em todas as vezes? Não, não. Na maioria das vezes. Mas a gente também vive cenas onde até nós, como palhaços, porque nós somos seres humanos normais, né? Então o que acontece? Às vezes você vai uma semana, principalmente no GEPAS, porque eu costumo dizer assim, o GEPAS não tem doença. O câncer não é uma doença... Ela é uma doença, mas eu digo assim, ela não é contagiosa. Quem pegou, quem adquiriu, está com o câncer. Então a gente tem uma preocupação muito grande no GEPAS, porque qualquer coisa, imunidade que você passar ali, você passa para o paciente, né? Então ali a gente vê, às vezes acompanha, está ali a criança com o cabelinho, daí ela já está seu cabelinho, ela já começa a definhar. É que aqui é criança, né? Mas isso acontece com o adulto também. E aí de repente você ficou sabendo... Porque tem também gente lá dentro que faz questão de te contar a história do paciente, né? E a gente faz o máximo, por quê? Porque eu tenho que chegar na minha casa, eu tenho que estar com a cabeça tranquila, pôr um prato de comida e comer, entendeu? O dia que eu falar assim, ah, mas aquela pessoa... Acabou, não é esse trabalho que eu tenho que fazer. Voluntariado tem um monte para fazer. Tem muita coisa boa. Não faz quem não quer. Eu costumo dizer isso. Não faz trabalho voluntário quem não quer. Ah, o Marcão tem tempo. Eu não tenho tempo, não. Eu não tenho tempo. E nenhum dos palhaços que estão conosco tem tempo. A gente tem compromisso. E tem alguma coisa dentro da gente que faz com que a gente seja palhaço do hospital. Aliás, foi muito bom você ter dito isso, Marco. Porque muitas pessoas acreditam até que essas brincadeiras ou essas palhaçadas, por assim dizer, que acontecem nesses ambientes, às vezes as pessoas estão ganhando por isso. E é um serviço voluntário, é um trabalho feito. Vejam vocês, perguntei para ele se ele economiza nas brincadeiras, porque ele é um economista. E é interessante porque você vê a figura do economista, aquela figura centrada, compenetrada em contas e tudo mais. E no fim, esse economista também é um palhaço. Quer dizer, você divide essa realidade, essa diversidade do seu perfil, da sua personalidade, para levar um pouco desse seu carisma também para as pessoas. Então, é importante que saibam que esse trabalho voluntário, ele começa naquele lugar e termina naquele lugar. Perfeito. Bem, é muito importante o que você está falando, porque às vezes as pessoas confundem. Ah, porque você é um gerente de vendas, porque você é um diretor de empresa, você tem que ter aquele perfil extremamente sério. Eu acho que a seriedade está dentro do momento que você está vivendo dentro das empresas. As empresas exigem demais da gente. Então, na verdade, nós estamos vivendo em um mercado extremamente competitivo, onde a concorrência é enorme. Então, se a gente for começar a falar de economia de trabalho aqui, você vai ver um marco extremamente mais fechado, focado em objetivos, em metas, etc., que todo mundo tem. Então, ah, meu serviço, meu trabalho é mais difícil do que o seu. Não é. Cada um dentro da sua dificuldade e daquilo que você cria. Mas naquele momento, sim. Porque a vida também é feita de máscaras. A gente tem máscaras, todo mundo tem suas máscaras. E não vai dizer que não, né? Exatamente. Aqui eu estou de terno e gravata lá. Eu estou de nariz de palhaço e de roupa de quinho. Então, quer dizer, em cada lugar eu sou o marco. Então, você fala assim, ah, mas você, a sua personalidade muda? Não, não muda. É o que eu te falei. O que está aqui dentro de mim, dentro da minha cabeça, não vai mudar. Tenho meus erros, que são muitos também. Não é porque eu faço isso. Às vezes as pessoas falam assim, Poxa, o trabalho é tão bonito, né? Vocês já vão para o céu. Nós não vamos, não. Nós estamos buscando aí, como diz a minha avó, minha querida avó falecida, a falar, nós estamos fazendo as rendinhas lá para ver se a gente consegue um espacinho lá com o homem lá em cima. Então, mas acho que é de cada um mesmo, né? Não incrimina o, ah, você não faz, tal. Mas porque tem gente que, igual, tem pessoas que eu trabalho, que nos ajudam em algumas ações que a gente faz da Páscoa Solidária, do Dia das Crianças, Natal Solidário. Tem empresários que nos ajudam nessas campanhas. Então, às vezes eles falam, olha, eu não posso, mas olha, tenho um dinheiro aqui para fazer. Isso é válido também, sabe? Porque é uma coisa que, graças a Deus, ele tem lá, porque a vida trouxe para ele essa situação e ele tira do bolso e ajuda também. Então, eu sou só o canal de pegar o dinheiro dele e transformar em alguma coisa, né? Então, eu tenho a minha participação e ele tem a dele, né? Então, a gente acha importante falar isso também, porque às vezes o empresário fala, ah, está cheio de gente que ajuda, está nada. É. Não está nada. Tem muita gente que não ajuda e pode ajudar. Pois é, e tem muita gente que ajuda e é voluntária e que se esforça por esforços próprios, né? Não tem ajuda de ninguém. Essa é que é a diferença, quer dizer, não é porque, ah, tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que faz e que precisa da ajuda de outras pessoas para continuar fazendo, inclusive. Sem dúvida. Que é um grande desafio das entidades, das instituições também e do serviço voluntário. Seu palhaço tem nome? Meu nome, ele tem. É Quinho Estufa no Fígano. Como é que é? Quinho Estufa no Fígano, é isso? Agora eu vou te contar a história. Por que isso? Porque assim, era Quinho. O doutor Quinho, ele virou aqui em Sorocaba. Lá em São Paulo, ele era só Quinho, né? É Quinho. 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 Quinho, né? Então, ele usa o chapéu do meu avô, né? Então, meu avô, Inho, Quinho, né? Marquinha Inho e virou Inho. E aí eu falei, pô, agora preciso arrumar um sobrenome para o Quinho, né? E aí a Tabata, minha filha, que hoje tem 12 anos, ela era pequenininha, e ela chegou para a gente e falou assim, ai, pai, estou com uma dor aqui no Estufa, Anu. Eu falei, Estufa, Anu? Ela falou, é que fica aqui no Fígano. Eu falei, peraí, repete tudo isso, isso aí virou um nome de palhaça. Aí ficou, Pinho, Estufa no Fígano. Estufa no Fígano. Que é o Estufa no Fígano. Então, saiu da cabecinha da Tabata aí. O original. O original. Falei, não, esse foi fantástico. A minha filha Thaís, com 17, ela trabalha com a Tora Lasquita, né? Tora Lasquita. Tora Lasquita saiu de Tora, porque ela é grande e tal, bonitona e tal. Não é porque é minha filha, graças a Deus, parece com a mãe e tal, né? Sorte dela. Sorte dela. E aí, ela treina Maitai, né? Na Hay Fight lá. E ela fala assim, ah, pô, você parece o Tora. Os amigos dela falam, né? Pô, uma Tora é muito homem, né? Ela fala, não, então só a Tora, né? E o Lasquita. A Lasquita, que é... Já viu essa brincadeira de ficar dando beliscãozinho? Já. Então, ela ficava com os amigos na escola, eles falam, pô, você fica só tirando o Lasquita da gente. Aí, emenda esses nomes assim que é legal. Que mais sujeito. É assim que se forma o nome de palhaço. Que legal, Tora, Lasquita. Do nada. E a Tora, Lasquita. E a Tora, Lasquita. E Quinho estufa no fígado. Quinho estufa no fígado. Estufa no fígado. Tem o risoado do Tum Tum. Tem a dona Risoleta. Tem a Tixa. Não sei porquê, mas a mulher é branca, que nem uma lagartixa. Entendeu? Mas não, mas não é desse, não é daí que saiu o nome. Enfim, tem o doutor Jaques, tem o doutor Abralhaço, que às vezes é o Ai, que lindo. Então, são os palhaços. Aí, o doutor Nariga, não sei porquê, né? É, tem o doutor Nariga. Então, são os palhaços que trabalham com a gente. Ai, meu Deus. Quinho estufa no fígado. Como é a recepção de vocês nesses lugares? Nossa, isso é uma coisa que me surpreende muito, porque é fantástica. Desde a recepção, desde quando a gente chega, que a gente já vai interagindo, desde o guarda, do porteiro, e a gente vai brincando. A gente costuma aquecer muito na recepção, porque a recepção, a gente pode errar, né? Porque as pessoas estão se locomovendo. Se elas não estão a fim de te ver, ela sai andando e te deixa falando sozinha. É verdade. Agora, dentro do quarto, não. A pessoa está ali na cama. Então, é tipo, ela quer te mandar embora, mas ela só fica com o dedinho, né? Mas não tem. Mas como esses hospitais, no geral, eles têm mais que uma cama, a gente tem que brincar um pouquinho com cada um. E se chegou aqui e a pessoa não quer, a gente não tem problema. A gente respeita. Tá legal. Então, a gente volta outro dia, né? Então, vai. Não dá nem pra mandar uma língua de sogra. É, dá. Mas a gente vê assim, com as crianças é mais comum esse não quero, mas aquele não quero assim, né? Querendo. E aí você está brincando lá, e daqui a pouco ela já fala uma palavrinha, né? E aí você saca, e você ignora, tal. E aí é tudo no momento. E aí quando você vê, ela acaba brincando também. A criança é mais receptiva. É uma mágica, né? É uma mágica. A criança não tem tanta máscara, né? É, exatamente. O adulto não tem máscara. Se eu brinca com o palhaço, ele vai vir aqui me tirar sarro, né? Vai tirar sarro de mim aqui. A gente brinca muito com quem está junto, né? O acompanhante é um elo de trabalho pra nós muito grande, né? Porque o acompanhante pode levantar e dançar uma valsa. Quer dizer, a gente pode fazer qualquer coisa. E aí ele interage muito. Sabe da vida do paciente. Então ele tira... E quando a gente brinca assim com alguém, se é pai e mãe, então é interessante como as pessoas gostam que você tire sarro do pai e da mãe, né? É, né? Dá até dó, mas é verdade. Tá certo, faz parte, né? Vocês também visitam asilos e abrigos, né? Perfeito. É um trabalho que a gente faz extra. Então a gente marca também com os asilos e com os abrigos, né? E nós vamos lá. Com os asilos a gente costuma fazer uma tarde onde a gente geralmente faz kits de higiene pessoal pra fazer um bingo, né? Então a gente faz de homem, de mulher e a gente fica a tarde inteira lá com o pessoal interagindo, brincando, se divertindo com eles. E é interessante que assim, tem uns velhinhos, né? Vou chamar de velhinhos com todo respeito, né? Que não conseguem encher a cartela nunca, né? Então a gente faz aquele... Olha, esse aqui já ganhou uma, aquele ganhou... Aí aquele que não ganhou já tá no fim. E a gente tem que dar pra todo mundo, né? Os brindes, né? Aí o que a gente faz? Dá umas cinco cartelas pro velhinho e fica ali ajudando ele a marca. Ganhou, pô, mas é uma felicidade muito grande deles. E aí as pessoas, como eu falei, a família vai junto, a gente não vai caracterizado de palhaço. E nos abrigos a gente fica o dia inteiro lá. Ou faz uma almoção, ou faz um churrasco, enfim. A gente faz qualquer coisa. Vocês vão se adaptando ao local, ao ambiente. Exatamente. Então a gente tem um lugar fixo. A gente tem algumas que a gente escolhe, mas a gente vai, né? Além disso, você também ministra cursos específicos na área de comportamento humano. Qual é o curso? Tem um já previsto pra setembro, né? Fala um pouco dessa atividade. Tem, legal. É um trabalho que eu fazia em São Paulo, eu retomei aqui, né? Então até por essa área de psicanálise que a gente atua, a gente vê que as pessoas precisam muito melhorar o comportamento dela com relação à vida delas. Porque a gente costuma procurar problemas em todo mundo. E o problema da gente tá dentro da gente mesmo. Então eu costumo trabalhar dentro desses cursos com técnicas de PNL. Nós temos um curso aí de prosperidade ao alcance de todos. E PNL, desculpe interrompê-lo, é a programação neurolinguística, né? Exatamente. Então esse curso vai acontecer dia 7, 14 e 21, aqui na Floriano Peixoto, num espaço, né? Então a gente vai trabalhar das 8 da manhã até meio-dia, são 3 domingos, o que faz com que as pessoas possam, não atrapalhe o trabalho delas, o dia-a-dia e o meu também. Então a gente vai trabalhar lá áreas familiar, mental, financeira, trabalhar a parte espiritual também, familiar, enfim, sem entrar em nenhum cunho de religião nem nada. Nós vamos trabalhar as pessoas por elas mesmo, né? Então essas áreas, estando em equilíbrio, a gente consegue liderar os desafios do dia-a-dia da gente. Então é um trabalho que eu desenvolvo pessoalmente, com a minha esposa, ela dá um suporte aí pra mim, né? Nesse trabalho. Nós temos um e-mail, que é marcocastro.com.br. Alcastro é A-L Castro. Então por esse e-mail a gente pode estar pegando as inscrições aí, conversando. E eu tenho a minha página de Facebook, que é marcocastro também, e lá a gente tem mais informações também sobre o curso. Tem uma taxa, valor, que a pessoa precisa pagar? Sim, tem uma taxa. O curso está a R$500,00 e a gente divide em 3 vezes, e tem descontos pra quem pagar a vista, quem pagar em 2 vezes, né? Porque a gente tem todo um suporte, a gente vai ter dinâmicas, a gente vai dar apostila, vai dar coffee break, enfim. Durante esses 3 dias a gente vai trabalhar bastante o comportamento humano, as respostas que estão dentro de você. E o que vocês buscam nessas palestras? O que vocês buscam fazer com que as pessoas se descubram, se redescubram? O que vocês objetivam nela? Legal. Importante a sua pergunta, porque assim, existem palestras que são motivadoras, né? Então você pega vários nomes aí de palestras, que a pessoa sai up, né? Sai de pra cima, sai feliz, né? Você fala assim, pô, cara, é bom demais. Mas daqui uma semana, duas, não ficou conteúdo, né? Aquilo amornou, e se você não fizer outra, e outra, e outra, você vai continuar, vai entrar no mesmo. No nosso trabalho aqui, eu sempre costumo tentar trabalhar algo que o cara, no momento, o indivíduo vai receber alguma coisa dentro do conteúdo que ele trouxe. Então, o conteúdo é importante, né? Então a gente vai trabalhar muito essas áreas do ser humano, da vida do ser humano, pra que a pessoa fale assim, pô, não foi na área familiar, foi na área financeira, foi na área espiritual, foi na área pessoal, enfim, ou do social. Pô, eu melhorei nisso. Então, pra mim, já tá treinamento, investimento bem feito, entendeu? Nesse sentido. Normalmente, quantas pessoas participam desses cursos? É, o nosso limite pra esse treinamento é de 50 pessoas, né? Então, de 30 a 50 pessoas, a gente consegue fazer um trabalho bem legal já nesse sentido. E desse público, sempre há aqueles que voltam pra fazer uma nova edição? Bacana você ter falado sobre isso, porque às vezes você usa o mesmo nome, o mesmo nome, prosperidade e alcance de todo. Pô, mas aí o cara chegou lá o ano que vem, ele fez de novo e falou, pô, mas isso aqui você não falou no outro. Por quê? Porque a gente traz muita coisa do dia a dia, do momento, né? E a gente já mudou muito depois de um ano, né? Você fala assim, pô, eu vim aqui, melhorei essa área e depois de um ano melhorei mais essas duas. Poxa, que coisa bacana isso, né? O PNL traz um pouco isso. Programações neurolinguísticas, né? Programações que estão dentro de você e você vai devagarzinho abrindo as gavetinhas, né? Olhando lá dentro da gaveta, aí você tira alguma coisa, isso não me presta mais, isso aqui serve, deixa eu guardar, deixa eu trabalhar isso, né? É assim que a gente trabalha, né? As pessoas, elas vão se reeditando, né? Se reeditando, né? A gente costuma dizer que a gente, como você falou, recodifica a vida das pessoas. Então a gente recodifica um momento. Pode ser na sua vida que você tomou um tombo de bicicleta aos seis anos de idade. E a partir daí, você vai lá, faz um curso desse, em algum momento você voltou nesses seis anos. E você viu que você tá tomando um tombo de bicicleta. E aquilo te deu um medo danado que você traz com 50 anos de idade, 60 anos, eu tenho medo. E se você recodificou, tirou aquela pecinha do medo e colocou, dá coragem, você fala assim, meu, não tem mais bicicleta que me derrube, não. Daqui pra frente e nunca é tarde pra começar. Nunca é tarde. É o caso que acontece com quem vai aprender a dirigir e acaba passando por uma situação difícil, não vou dizer traumática, mas difícil, e acaba ficando com medo de dirigir. E aí acaba fazendo aqueles cursos, né, de, como eu falo, é um curso de reciclagem mesmo, não é isso? É, eu achei fantástico. Eu comecei a ver, isso não faz muito tempo que foi criado, né? Não, não faz. Mas é muito interessante. Tem uma esposa do amigo meu que tá fazendo curso, voltou a dirigir, tá indo bem, e disse que os caras pegam no lado psicológico pra caramba, pra recodificar isso também, né? Porque é um medo. Eu tenho amigos, amigas, né, também que, pô, eu comecei a dirigir, mas sabe, daí eu parei de dirigir, acho que eu não sei mais isso daqui, né? Então aí a gente fala, pô, é tão mecânico, né? Minha esposa mesmo, quando começou a dirigir, eu comecei a ensiná-la depois, ah, foi pra autoescola, enfim. Mas eu falei pra ela, ó, isso aqui é um carro, o carro é uma máquina, você comanda ele, não é ele que vai te comandar. Se você acelerar, ele vai correr, se você soltar a embreagem muito rápida, porque ainda era mecânico, né, mecânico, ele vai sair galopando e vai morrer, então quer dizer... E ela aprendeu. Aprendeu, graças a Deus, é uma boa motorista, até melhor que eu, viu? Aliás, você deve ser o único marido, quer dizer, é uns poucos maridos também que tem paciência em ajudar a esposa, porque esposas reclamam muito do marido, se ela tem paciência de me ajudar, não quer saber. Isso é uma palhaçada, é. Dei isso daí, né? Aí não, é lá. Marco, beleza. Tranquilo. Marco, obrigado muito pela participação no Vida Pública de hoje, parabéns aí pelo teu trabalho como palhaço, né? O palhaço quinho estufa no estômago... Fígano. Fígano, pois é. Criado pela sua filha Tabata. Ei, Tabata, olha só, você fazendo história também. Parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, Fernando. Parabéns aí pela tua atividade também como psicanalista, esses cursos que você trabalha, porque não é fácil mesmo. A gente sempre trabalha muito, inclusive a gente que trabalha na comunicação, a questão da mudança do comportamento, né? Você sempre faz campanhas para mudar o comportamento das pessoas. E mudar o comportamento do ser humano é difícil, né? Muito difícil. É, e hoje em dia é muito comum, está se falando muito em humanização, né? Até voltando aos hospitais, agora tem o nome da pessoa, não é mais o leito 537. Não, é o José Fernando, é a Maria Luísa. Tem nome, né? É, então aí você brinca com o nome, não brinca com o 513, né? Então, o que que acontece, né? A gente ia para o médico, né? O médico, os caras falam assim, a ficha é 542. Aí vinha a minha avó, minha avó falou, pô, eu sou 542 agora, né? Não, sou a Cecília, né? Então é minha avó, né? Então é bacana. Nada melhor do que o seu nome, né? Exatamente. Acho que a coisa que a gente mais respeita, mais tem amor, é discutir o nome da gente. Meu nome é Marco. E imagina que começou a chamar de Marcos, né? Imagina. Mas geralmente eu falo, se me chamasse de Marcos, ia te chamar de Fernandos, né? Eu costumo chamar, fica no plural. Marco, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, viu? O Vida Pública de hoje conversou com o economista, psicanalista e palhaço também, Marco Castro. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Voltantim, canal 10, e TV Comunitária, canal 3, pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Capos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo. E a próxima.